Sostes de bênçãos? Sim, já estamos no melhor dia de nossas vidas e você está se beneficiando disso. Acordamos, estamos vivos. Seja agradecido que esteja nos seus lábios a expressão de gratidão ao Pai das Luzes por você estar seguindo o protocolo do Beneplácito da sua vontade. Você ainda está aqui com as pessoas que você ama, mesmo com algumas não te compreendendo, mas você ainda está aqui, inserido na terra dos viventes. Aproveite, se beneficie desta dádiva, respire o ar, libere essas toxinas, mas viva intensamente como se este fosse o último dia da sua vida. Que tal você ser grato? Que tal você agradecer por mais um dia? Quero dar boas-vindas aos novos inscritos. Você está no programa... Sérgio, meu irmão de Belford Rocha, saudades de você, hein? Você está no programa Manhã de Confissão de Fé. É um programa diferente dos demais que nós temos. Agora é hora de cuidar das nossas emoções. É hora de ter equilíbrio. É hora de ter paz, de desenvolver esta paz que excede todo o entendimento. Bem-vindos, você que está novo no canal. Este é o canal Igreja em Espírito e Verdade. Programa Manhã de Confissão de Fé. E o meu nome é Geraldo Moraes. Pois bem, qual o sentimento que governa a sua vida? Não, eu não estou dizendo quais são os sentimentos que você tem. Se é o sentimento de alegria, de amor, de gratidão, de paixão, de ódio, de ira, de vingança. Eu não quero saber quais os sentimentos que você tem. Eu estou fazendo uma pergunta a você. E quais são, ou qual, o sentimento que governa a tua vida? Quando queremos dominar o cavalo, colocamos o cabresto. Quando queremos guiar o navio, colocamos a náus ou leme. Quando queremos guiar um automóvel, o motorista está ali, o maquinista no trem. Bem, quando queremos governar a nossa vida física, porque a espiritual já é governada o purial, pelo eterno, quando queremos governar a nossa vida física, temos que ter um sentimento que a governe. muitas pessoas são governadas pelo estresse e ninguém pode falar nada. Às vezes as pessoas vêm até com uma palavra de amor, mas ela é estressada, ela já está armada com as suas trincheiras, com as suas espadas, com as suas lanças, preparadas para a guerra, ferindo e sendo ferida. Outras pessoas são governadas pelo desejo de vingança. Ela dorme e acorda com estratégias de vingança, porque ela vai me pagar, não deveria ter feito isso. E ela é uma pessoa extremamente ferida e amargurada. Por falar em ferida, deixe-me abrir aqui um parênteses. Muito cuidado com as pessoas feridas. Não existe ninguém pior para lidar com as pessoas feridas, que são governadas pelo desejo de... pelo sentimento de ressentimento. Toda pessoa ferida é uma pessoa ressentida. Ela não consegue perdoar o outro e nem a si mesmo, enquanto ela não se vinga com calúnia, com ódio, com contenda, ela não se sente aliviada. E quando consegue realizar os seus intentos, ela já está tão destruída que aí não vale mais a pena. Ela precisa agora arrumar um outro alvo. Qual é o sentimento que tem governado você? Tem te feito bem? Não está na hora de você se autoanalisar e descobrir que você pode ser uma pessoa muito melhor, em especial com você mesmo? Você já não reparou que você está envelhecendo além do que deve? Eu não sei se você lembra, eu fiz uma mensagem sobre isso. Envelhecendo sem ter que ficar velho. Porque a pessoa fica velha quando ela tem os sentimentos nocivos governando a vida dela. Ela é ranzinza, ela é chata, ela fala coisas que não deve, ela joga na cara, ela cobra. E a maioria das pessoas cobram aquilo que não podem dar. As pessoas cobram paciência, mas são intolerantes. As pessoas cobram amor, mas odeia. A pessoa cobra paz, mas que guerra. Eu já lidei com pessoas que eu fui para chegar e conversar com ela e pedir perdão. Eu estava vendo que a situação estava beirando a guerra carnal do que nós não podemos permitir porque somos seres espirituais. E fui até a pessoa para pedir perdão. Quando cheguei lá, ela disse tudo bem, eu te perdoo, mas você vai me pagar. Você não deveria ter feito aquilo. Isso não vai ficar assim. Olha o sentimento que governa a vida das pessoas. As pessoas não querem suportar o dano. Há um desejo de vingança governando a carne do ser humano. E muitos querem se justificar dizendo espiritual e são extremamente carnais. É preciso dar uma limpeza, fazer uma limpeza. É preciso se reorganizar, porque parece que a pessoa se desconectou da sua real essência. O nosso espírito, o nosso homem espiritual deve participar da natureza divina. E é exatamente esta natureza divina com aquilo que é bom, perfeito e agradável frear a nossa natureza carnal para que de nós possa exalar o bom perfume de Cristo. Como que uma pessoa pode me identificar como um cristão, um homem cheio da sabedoria divina, se eu não tenho um pingo de paciência nem comigo? Porque as pessoas estão se tornando tão intolerantes, tão estressadas, que elas já não têm paciência nem com ela mesma. Nem para fazer o bem a si mesma, ela tem paciência. Qual o sentimento que tem governado a sua vida? O que você tem se permitido conduzir as suas emoções? Você se tornou uma pessoa vingativa? É isso? Foi isso o que o Evangelho gerou em você? Você sabe que algumas pessoas que viviam no sistema religioso eram muito mais temperantes, muito mais temente a Deus, viviam de uma forma muito mais em paz interior, apesar de viver na ignorância e conheceram a graça de Deus, se tornaram uma pessoa vingativa, odiando e sendo odiado, odiado por ela mesma, porque as pessoas vão se matando aos poucos. Isto não é amor próprio. Amor próprio é quem tem equilíbrio, é quem tem temperança, é quem tem paz, é quem sabe que esses são os sentimentos que devem governar a nossa vida. O sentimento de paz, de perdão. Eu disse ontem, eu não sou obrigado a andar com uma pessoa, mas eu sou obrigado, por conta da minha natureza divina, a liberar perdão e eu seguir a minha vida. Não dá para andar mais junto, não dá para estar no mesmo ambiente, não dá para conviver, eu sou obrigado a liberar o perdão, sobre esta pessoa, porque o sentimento que governa a minha vida é o sentimento de paz. Eu não quero ficar velho, eu quero envelhecer, no processo natural. Eu não quero ficar velho, a ponto de ter 56, com uma aparência de 80. chato, ranzinzo, reclama de tudo, fala mal de todo mundo, não aceita ideia de ninguém, o dono da razão, não dorme direito, vive sozinho, abandonado na solidão. Eu quero envelhecer. Chegar aos 80 anos, cheio de conselhos, cheio de sabedoria, com vigor, com um sentimento de paz interior, governando a minha vida, a ponto de exalar a todas as pessoas que estão ao meu redor, a fragrância do bom perfume de Cristo. Eu acredito que você pode melhorar, porque você é melhor interiormente, é que você se deixa abalar pelo estresse, pelas circunstâncias, pelo que os outros falam. Você deixa se levar pela fofoca, pela contenda, por aquilo que você ouve, não por aquilo que você vê. E aí, o sentimento que governa você, é exatamente isto que tem te conduzido e te trago até aqui. Ah, Geraldo, o que tem me trago até aqui é uma paz absoluta. Parabéns! É exatamente este o sentimento que deve governar a sua vida. Eu quero ler com você Colossenses, capítulo 3, versículo de número 15, o que Paulo trouxe como orientação à igreja de Colosso. Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz, o que toma decisões, o que governa a vossa vida. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O teu sentimento. É do coração que procede a saída da vida. É exatamente este sentimento que deve governar a minha vida. Eu tenho paz com todo mundo, não importa quem me feriu, não importa quem falou mal de mim, eu não quero ficar velho, não estou aqui para bater boca, não estou aqui para discutir, porque eu quero saúde. Eu quero dormir bem, eu quero me alimentar bem, eu quero envelhecer bem, eu não quero ficar velho a ponto de alguém falar de mim, eu ir lá tirar satisfação, bater boca, eu tenho dito, quando você fala mal de alguém, não é o caráter dela que você expõe, é o teu. E eu não estou aqui para expor o meu caráter do lado negativo. Eu não quero que você ouça de mim além do que convém, eu quero que você pense com moderação, através das minhas atitudes e do meu caráter, que aprende a amar sem ser amado, que aprende a perdoar sem ser perdoado. Deve ser esse o sentimento que guia a sua vida. Você deve ser um sábio aproveitando a vida. O sábio pegou três bananas e disse ao seu discípulo, você conhece isso? E pegou a banana podre e disse, esta é a vida que se foi, já não serve para mais nada e se você insistir em comer, vai te fazer mal. Pegou a banana verde e disse, esta é a vida que virá, tem que aguardar o seu tempo. pegou a banana madura e disse, esta é a vida de hoje. Coma, desfrute, porque ela não pode ser comida nem verde e se você deixar para depois ela estraga. Que seja o sentimento de paz, o árbitro no seu coração, que governe a sua vida, para que você experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade do pai. Assim é, já no melhor dia de nossas vidas. É assim a nossa saudação, graça eterna, sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre as suas emoções. Até 11h40. Até 11h40.